Meus pés Não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu farol E hoje eu estou perdido E sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso e teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre o sol, o sol, o dom e o choro Tento te explicar Nos teus braços é no meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperto forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem amor Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma, sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio Quero me entregar Ter você pra nunca mais me separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada, sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre o sol, o sol, o dom, o choro e tento te explicar Nos teus braços é no meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperto forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Eu, ah, meu chão é você Mesmo quando eu fecho os olhos Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre o sol, o dom, o choro e tento te explicar Nos teus braços é no meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperto forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem amor, sem amor Permanecemos sem luz Sem amor, sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Teus braços